Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim De onde vim, aonde vou, por onde irás e irei Também, lalaiá, lalaiá, lalaiá Bem, eu te direi o que ainda estás a procurar A verdade é como o sol invadirá seu coração Sim, eu irei, eu perderei minha razão de ser Eu cresci, cresci em mim e a tua luz serei Vem, eu te farei da minha vida participar Viverás em mim aqui Viver em mim é o bem maior Sim, eu irei, viverei a vida inteira Sim, eternidade é na verdade O amor vivendo Sempre em nós Vem, que a terra espera Quem possa e queira realizar O amor, a construção De um mundo novo, muito melhor Sim, eu irei, eu perderei Pelo nome aos meus irmãos Iremos nós E o teu amor Iremos, eu irei, eu perderei A paz, lalaiá, 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 lalaiá Vem, que a terra espera Que possa e queira realizar O amor, a construção De um mundo novo, muito melhor Sim, eu irei, eu perderei Teu nome aos meus irmãos Iremos nós E o teu amor Vai construir A paz A paz A paz A paz A paz